Primeiro, eu vou falar um negócio sobre ações, né? Eu acho que nesse ponto você tá certo, tá? Nesse ponto você tá certo, quando você coloca isso daí. O rendimento no aluguel de ações, ele é baixo, né? Ele é menor, não é um dividendo, não é isso, tá? Mas vamos lá, vamos pensar aqui junto, tá? Se você é uma pessoa que investe, se você é uma pessoa que investe e vai acompanhando muito de perto todos os dias, pode, né, tem a parte ali que pode te atrapalhar. Mas, o que eu quero trazer aqui agora é o seguinte, existem três formas de você ganhar dinheiro com ações, pelo menos as mais comuns que eu vejo. Uma delas, a maior parte dos investidores não conhece, que é justamente essa parte de aluguel de ações. Como que você ganha dinheiro geralmente? A principal delas, na valorização do ativo, na forma de dividendos, bonificações, né, os proventos que a empresa te dá, e uma outra, no aluguel de ações. Como que funciona o aluguel de ações? O aluguel de ações, você disponibiliza a sua ação para um terceiro. Então, você vai ter que entrar em contato com a corretora, ver isso daí, né, ver essa parte para poder disponibilizar. E aí, você tem um contrato, o tomador aluga as suas ações, ele vai vender as suas ações, ou tem outros objetivos, por exemplo, e aí, depois de um tempo, ele vai te devolver. E isso tem uma taxa onde você é remunerado. É claro, como eu falei, ele é um valor, provavelmente, bem abaixo, né, do que dividendos. Mas é uma forma, principalmente, para aquele investidor que, mais de longo prazo, que tem as suas ações ali, e não pensa em se desfazer, e que talvez está olhando ali, uma vez ou outra, né, não pensa muito em se desfazer. Então, é sim uma terceira forma que eu diria para você poder remunerar o seu capital. Agora, tudo tem o pró e o contra. Aí, vale a pena você ver se faz sentido na tua carteira. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma oportunidade a mais ao longo do tempo para você remunerar o seu capital. Dito isso, o que eu posso dizer daqui para frente? Aí, é o que o Alves comentou, né, vamos falar assim. Para ele não faz muito sentido, né, talvez, acho que o giro ali para ele faça mais sentido do que operar, né, o negócio, a parte de ações, vamos falar dessa forma. Mas, está aí, está aí registrado. E aí, está aí, está aí. Obrigado.